MÚSICA Sei, as coisas mudam muito lentamente Engole o choro, encare o meu olhar Não bloqueo o frágil, nem o inocente Chega de circo pra lá Sei, o mundo adora vir bater de frente Mas já não importa se alguém te ferrou Deixe pra trás todo o ranger dos dentes